Macio, perfumado, apetitoso e arrejado. Minhas panquecas favoritas. Mime-se com uma pequena porção. Isso é desnecessário, mas chantilly vai resolver. Na minha opinião, não há cereja suficiente no meu bolo. Felizmente, eu também tenho. Parece ótimo. Só falta adicionar meu molho de chocolate favorito. Receio que você não precise mais disso, Mary. Que som estranho é esse? Oh, não. Minhas panquecas. Ted, o que você fez? Eu sonhei tanto com eles. É hora de acabar com essa doce desgraçada. Errou! Vamos assar panquecas. Sim, Mary, você está certa. E desta vez, Nellis, você precisa representar uma casquinha de sorvete. Vai seu, porque eu sou um profe. Só Ted atrapalha com seu ronco, mas nada pode me confundir. Mary, você tirou as cores mais lindas. Bem, eu sei a saída. Vou fazer um panque de chocolate. E com certeza será melhor que o seu. E o meu é bem mais colorido. É só olhar as cores. É hora de virar. Nossa, que lindo. Me dê a espátula. Na verdade, eu também preciso tirar. Veja aqui, esta é uma verdadeira obra-prima. Mas ainda assim, Mary venceu. Porque eu sou a melhor. Eu só não terminei meu trabalho ainda. Olha. Enrole a panqueca. E pegue uma casquinha de verdade. Realmente se parece com o original. Eu tenho uma solução. Ted ganhou. Defende-se. Você não pode me derrotar nesta batalha culinária. Suficiente. Melhor olhar para a sua segunda tarefa. Pikachu é tão fofo. Vamos ver, Mary, como você desenha com as mãos amarradas. Não é justo. Mas ainda consigo fazer isso. Seu picadice parece com uma cópia. Lamentável. O meu vai ser melhor do que o original. Isso. Não tenho massa amarela. Me dê. Você derramou tudo. O que vocês estão fazendo? É horrível. Esperem. O que você está fazendo, Mônica? Apenas foi por acaso. Desculpe. Não temos tempo para conversar. Precisamos terminar o trabalho. Por sua causa, Mary. Tenho que usar cores idiotas. É não. É minha culpa que a massa amarela só dá para uma pessoa. Meu Pikachu azul parece um pouco estranho. Embora o meu seja amarelo, ainda está longe de ser prefeito. Isso é terrível. Vocês dois perderam. Não custa aquecer um pouco antes da próxima rodada. É hora de começarmos. Quero ver o Bob Esponja. Não há nada difícil nisso. Você só precisa fazer o retângulo. Mas o primeiro rosto. Serei a esponja mais sorridente do mundo. Você não precisa tentar. Vou fazer melhor de qualquer maneira. Vamos. Vê. Agora vou adicionar as cores e tudo vai brilhar com novas cores. Branco, azul, amarelo. Muito colorido. Pronto. Estou virando. E eu tenho muito pouco sobrando. Calça, sorriso, olhos, prontos, mãos. Uau! Eu gostaria de ver por perto o seu trabalho. E provar. Eu acho que esta não é a melhor ideia. Eca. Esta é uma esponja de verdade. Não é uma panqueca. Maria definitamente venceu. Que melancia suculhenta. Isso me lembra do verão. O que vocês estão parados? Esta é a sua amostra. Vá em frente. Ok. Vou pegar a massa verde. Então, tudo o que resta para mim, azul. Meu Deus. Tão quente aqui. Nossa, eu estou suando. Ai, eu gostaria de me afastar do fogal. Não funcionou. Uau, trocamos de lugar? Isso é muito bom. Oh, não. Eu peguei sua panqueca feia. Teremos que consertar tudo rapidamente. Nossa, aqui é uma peça enorme. E minha miniatura é lindo. Devolva a espátula, embora ela não vai me ajudar aqui. Preciso de algo mais sério. O remo está certo. Panqueca da Maria ainda parece melhor. O que a Mônica vai inventar desta vez? Ei, pessoal. Por que vocês estão azedos? Estamos dando uma festa do unicórnio. Legal. Aumente a música mais alto. Eu associo unicórnios. Com cor de rosa, o que significa que a panqueca vai ficar rosa. Só fazer base. Pronto. Vou adicionar as cores. Fique tranquila. Minha panqueca de unicórnio também será brilhante. Admiti, você roubou a ideia da massa rosa de mim. Não é nada disso. Vamos ver se você consegue vencer minha panqueca perfeita. Que cheiro é esse? Na minha opinião, algo está queimando. Ei, Ted. Sua panqueca virou braça. Ups. Distraí um pouco dançando. Desculpe, Ted. Mas a Mary venceu de novo. Hum. Que cheiro é esse? Ai, minha cabeça. Parece que vocês gostaram do meu hambúrguer. Sim. Parece tão delicioso. A propósito, você tem a oportunidade de fazer o mesmo. Podemos tentar esse primeiro. Embora contar os maus seja improbável. Tão inconfortável. Eu simplesmente não consigo pegá-lo com minhas garras. E pra mim ficou perfeito. Estas pinças são feitas especialmente para fritar panquecas. Posso fazer facilmente o que for necessário para um hambúrguer. Pães e queijo. Não se esqueça dos tomates. Obrigado pela dica. Vou adicionar folhas de salada e... hambúrguer. Ai, tudo desmontado em partes. Mas parece legal. Isso que eu chamo legal. Hambúrguer pronto. Eu só preciso montar o meu. Vou pegar o prato e colocar tudo certinho. Pão, alface, burger, tomate, queijo, mais salada e pãozinho final. Meu hambúrguer parece tão pequeno comparado ao seu. Sim, Mary. Você está certa. Ted, obviamente, passa. Porque eu sou o melhor. De onde vem esse som terrível? Da minha barriga. Desculpe interromper, mas é hora de continuar. Estamos armados com massa e somos muito perigosos. Tenho certeza que este será nosso melhor trabalho. Espero que finalmente podemos comer depois. Então sugiro que se apresse. Já estou começando a pintar. Quase pronto. Virando. Agora é minha vez. É difícil pra mim escolher desta vez. As duas obras estão no seu melhor. Maio que isso. Estranho, por que a Mônica desmaiou? Ah, zumbi! Eu vou comer agora. Panquecas estão bem. No entanto... Hum, que delícia. Os meninos cozinham bem. Temos certeza que depois desse vídeo você gostaria de panquecas torradas e uma xícara de chá aromático. Não se negue o prazer. Vá para a cozinha imediatamente depois de ver as tomadas mal sucedidas. Eles mostram que cozinhar panquecas com os amigos é divertido e interessante. Concorda? Então curta e assine nosso canal Multidoo!